E aí, moçadas? Aqui a Ana Aqui a Ana Vocês me veem, vocês me veem Amor, alguém... Mentira, é a Bat Ryan Yes Bat Ryan Olha a gente de asinha tem roupa nova Eu não tenho asinha porque não deu tempo Os caras começam a partida tão rápido É, a galera tá emocionada com a roupinha nova Eu tô emocionada, eu não consegui colocar roupinha É Ó, me... Ai, não, 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 não Tá, tá, já sei o que é É uma das duas Ou é as duas Ou é as duas Ai, meu Deus Amor, socorro Socorre Socorro Tá te seguindo Ai A minha tá te seguindo Eu tô me seguindo Qual que é o número dela? Eu nem sei, é 10, né? Pera, pera, pera Deixa eu ver, deixa eu ver Onde? Era 10 E 2 Onde quem? Meu Deus do céu Onde? Hum E tem umas roupinha no jogo nova Tá bonitinha, velho Tá bonitinha, tá bonitinha É que eu não consegui colocar, né? Então eu tô de regata É vocês? Corpo perto da Mad Bay Acho que é a Mad Bay Não tem como, mano Eu nem sei onde que é a Mad Bay aqui Suspeito do 2 Suspeito também Vou botar no 2 Suspeito Do 2 Ou do 10 Algum Deu Blime Pronto Joguei na roda Ou foi o 2 Ou foi o 10 Eu acho que não foi o 10 O 10 acho que tava seguindo a gente Porque ela falou É vocês Eu fui blindada É, eu vou seguir Oh, segui não Voltei Voltei Ficou sim Só agora lembrou, né? Tá, se não for Vai ser muito estranho isso Muito estranho Então Olha lá Eu até saí de perto E foi pra Mad Bay Atacar Eu até saí de perto Ela foi na direção De qual direção? Direção da direita E direita você vai pra onde? Não sei Para O fim do mapa A morta dela era um Betrayer Sabe quando eu saquei que era o 2? Porque o 10 falou É vocês Parecia que ela tava seguindo Porque Não se reconheceu É, pode ser Olha lá E tá andando Toda lentinha Coitada Aí, o que aconteceu? Por ela ter falado É vocês Eu logo saquei Que ela tava seguindo a gente Porque Ela é fã Só que O que acontece Pra onde foi o 2? O 2 tinha saído, né? Ah, eu tô perto Tô perto Tô perto Tô perto Ainda Amanda Isso não é Among Us Então segura aí Segura essa Ela falou Ai, caramba Tá muito rápido o lixo Nossa, mano Essa tesca que tá Pega aí, parça Frenés O que que tem que fazer aqui mesmo? Bom Mas eu acho que não foi o 2 Que atacou na Mad Bay Porque A Mad Bay Ou será que ela foi ela? Vamos dançar Vamos dançar Não sei se daria tempo Dela chegar lá Eu tô dançando com a 10 aqui Tá Tá Aqui, aqui, aqui Aqui Vamos dançar Uhul Dançar 10 Dança 10 Tá uma galera aqui, mano Dança 10 Uhul Um monte de gente Vindo junto Aqui Uma pesqueta na frente, mano Tá tão engraçado Essa galera Com esse cabelinho novo Amarrada Ah, eu quero cabelinho novo também Eita A customização desse jogo aqui É muito bonita Dos personagens Sim Ah, tinha como entrar por baixo? Eu sabia Dei uma volta Ah, não é possível Dei uma volta Você não sabia Você não sabia esse tempo todo? Não Nossa Tomei Ah, é um bilhãozinho Que eu tenho ali dentro Dança Uhul Eu acho que eu sei quem é o outro já Eu não sei Pelo que eu tava olhando nas câmeras Eu acho que eu já sei quem é Eu tô só seguindo o baile Eu tenho uma A minha suspeita Vamos ver Vamos analisar a last situation Deixa eu voltar Ih, a gada tá offline A gada tá ausente É, gada Ah, meu Deus Agora você anda, né? Será que você é gada Ou você é lagada? É Faz sentido Viu? Insira a chave Vira, vira Segura Vai Vai, do outro lado Não é possível, mano Bilô vai levar? Vai Bilô vai levar alguém, galera Se o cara não for rápido aqui, vai Já era Quem era a outra pessoa que tava lá? Quem o Bilô vai levar? A gada Ah, não, levou eu Não, Bilô Não, a gada levou o Bilô Ai, não Filho da mãe Arruma esse berengue, velho E aí, 10 10 10? 10 não refurtou Por quê? Ah, mano Cheguei com você Ah, você 10 10 É a 5 Por que a 5? Eu não posso falar nada Eu suspeito da 5 É, é o que eu tava suspeitando Por que a 5? Porque é legada Só porque é legada Com certeza Mas gostaria De saber O porquê Tu desceu E eu subi Então é você 5 Onde tava o corpo? Boa, 7 Tá jogando É igual Abacate Volta a 10 Volta a 10 Eu já tava suspeitando Do 5 Eu já tava suspeitando Do 5 Antes Porque O tempo todo Que eu tô olhando Nas câmeras Ela só tá andando E ela subiu No reator Com você Subiu E ela não te ajudou Não Então Pra mim É a 5 Então é a 5 Só porque é legada A 10 Ah, não tô Tava perto do corpo Tava Mas eu também Analiso a conversa Pra você também Tá Ela tá em cima da mesa Ah, saiu da mesa Ah, tá É só ela encostar aqui E a 5 saiu correndo Porque você subiu No reator E não ajudou A 6 Porque não ajudou A 6 No reator Ih, agora você foi Pega na maracutaia Do zumo mafu Hein 54 Hein, 54 Você não ajudou No reator Eu vi você Subir Nas câmeras Ih Era eu Que tava Voltem em mim Sou eu Já voltamos Claro Eles voltaram Mas você Subiu No reator E não ajudou Mas quem falou Que ela entrou no duto Quem falou Que ela entrou no tubo Mas você é suspeita Por não ter ajudado No reator É que a 10 Falou que ela entrou No reator No duto Ah, tá É que eu não vi ela falando Tá, mas a 10 Falou que você entrou no duto Mas eu não tô falando Que você entrou no duto Tô falando que você Não subiu Você subiu no reator E não ajudou Tá difícil de entender Isso meu parça Ela só entendeu o duto O resto ela ignorou Porque o resto é fato Porque ela é o que? Ela é a gada Gada era o Tá vendo? Nossa Gostei dessa sala Vamos para a segunda partida Galera E vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Eu tô com o cabelo preto de novo Porque bugou ali A customização Mas é isso aí Para fazer task Que eu não tanco, mano Essa sala aqui, mano É, ele tá rindo Mas eu só fiquei arrumando Minha roupa Então não faço ideia, gente Tô mohando também É que depois que acabou a partida A pessoa ficou tão desesperada De explicar que não entrou no duto Tipo, mas já acabou Acabou Já era, mano Já acabou a partida Não tem que ficar se explicando Já era, mano Tá bom Não entrou no duto Beleza Ninguém Ninguém ligou Para se você entrou no duto Ou não Então Ai, mano Vou falar para vocês, galera É Cadê o cara? Vou te proteger Vou te proteger Vou te proteger Vou te proteger Cara, adoro essa task do De ver o bichinho na planta Ah, tá É bonitinha, né Ai, galera É rir para não chorar, viu, mano Sai fora, hein Eu não entrei no duto, gente Eu confessaria Eu confesso, gente Eu confesso Mas eu não entrei no duto Eu não entrei Todo mundo já Tá bom Tá bom Começa a partida Não, eu não entrei Mas eu não entrei Não Não, e começa a se debater no chão A se bater nos pés Assim Aí Eu não entrei Ah, o pessoal Ok Ai, o duto Não entrei no duto Oxe Ué Tem uma task aqui Tem uma task aqui Que é nova Ou eu nunca fiz essa task Qual das opções? Aqui no Onde os cérebros estão Em conservação Ah Nossa Mas eu dei uma lagada Assim Monstruosa Ah Eu Eu não Eu não fiz Corpo Embaixo Da sala Do botão Escrevi errado Debaixo da sala Do botão Você pode ver no mapa, tá? É Office E 12 O 12? O que é o 12? Ah É o Office mesmo Eu tava chegando com a 5 O corpo foi embora Deixa eu ver, né? Ai Tem certeza mesmo, 7? O 7 Até porque o 12 tá quieto, né? Tá Ele tá quietão Eu não vi o corpo Eu percebi Se alguém falar assim Que entrou no duto Acho que ela explode Vai Ela ou ele, né? Que eu não sei o que é isso Na verdade Acho que ela vai estourar mesmo O 3 voltou no 10? Por que o 3 voltou no 10? A galera deu skip, mano Eu votei no 12 Nossa Tem tanta gente na sala assim ainda Pra Pois é O corpo tava morto Bem aqui onde eu tô fazendo task Não, eu vou apertar esse botão aqui Eu vou O 12 não falou nada O cara jogou ali um Uma prova interessante Eu não vou deixar ele escapar Pra atacar outro Não, não, não Eu vou Vou falar Pô, galera Hã? Mexeram no Não, eu vou ficar aqui E o 7 tava com você Corre Corre Não dá pra apertar o botão agora com Foi Agora eu aperto Galera O 7 dá uma boa prova Que o 12 é impostor E vocês skipam? E aí O 7 fala Que o 12 Segou ele Pra atacar E o 12 Nem se defende Vamos no 7 ou 12? Minha filha É o 7, mano É o 12 Daí quando eu te acusa 5 Você fica Você falou que é o 7 Você Você tá falando que é o 7 Não é o 12 Eu buquei Eu tô meia hora falando que é o 7 Porque o 12 acusou ele É o 7 É o contrário O 7 acusou o 12 Eu tô bugado Falei errado Nossa senhora Eu buguei Eu tenho que fazer tudo Nesse planeta Na moral Ai meu Deus do céu Falei errado Fico bugando É o 7 acusando o 12 O 12 ficando quieto Acabou Que rápido Eu quero outro Vou pedir pro Bilu Me levar da próxima Na moral Enfim Ai meu Deus do céu Enfim Então é isso Amigos vitaminados Desculpa pelo bug no final É porque mano 7 acusando o 12 E eu já perdi a numeração Aconteceu porque é público E o Bilu levou a Nana hoje E é isso Muito bom Muito legal Like like Até a próxima galera Um abraço E valeu